Aqui na cidade de Goiânia, a Polícia Militar, em apoio à iniciativa do CREAS, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, participou da caminhada Faça Bonito, com a proposta de lembrar o dia de hoje, 18 de maio, e sensibilizar toda a sociedade na luta em defesa dos direitos de crianças e adolescentes. O evento contou com a participação de crianças e adolescentes das mais variadas escolas do município, além das secretarias de assistência social e de educação, o Conselho Tutelar, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, os militares, os bombeiros, e também o glorioso tiro de guerra. Está aí o recado de Goiânia, dando um basta a essa questão da exploração sexual de crianças e adolescentes, que é uma vergonha nesse país nosso, tem que lutar contra isso.